Vou tentar chegar aqui com o nosso diafisto. Quando eles chegaram lá no telhado que iam chegar no interior desta agência, eles foram aí surpreendidos pela equipe de Força Tática. Houve um confronto policial no telhado da agência. Os bandidos morreram. Aqui, bem nos fundos da agência bancária, o local já foi periciado, a polícia já saiu do local e a gente vai ter acesso aqui aonde exatamente os bandidos foram surpreendidos pela equipe da polícia da Força Tática. Olha aqui, aqui nos fundos, eles utilizaram uma escada e subiram aqui no teto da agência. Aqui na parede, vocês podem observar aqui, que há aqui marcas de tiros. Eles estavam preparados para roubar, estavam com duas armas de fogo. Então, além do maquinário para fazer o corte do telhado do banco, também para abrir o cofre, bem como que chamou a atenção da equipe policial, foram frutas, bolachas, água, o que indica que eles iam passar aí, tinham essa intenção de passar um certo tempo aqui dentro do banco. Em um acesso por fundos de uma loja, nós estamos aqui, bem próximo, aonde a polícia militar, a polícia judiciária civil e o corpo de bombeiros realizam os trabalhos ali no telhado da agência, ali, aonde os dois bandidos foram mortos em confronto com a polícia militar. Constatamos aí que ali em cima havia dois indivíduos em óbito, dois indivíduos esses sem identificação, não temos a identificação ainda para eliminar desses indivíduos. E os dois indivíduos, com cada um deles, foi encontrado uma arma de fogo calibre .38. E, a partir de agora aí, vamos iniciar os trabalhos aí para tentar identificar quem são essas vítimas, né? A gerência de crime, de combate ao crime organizado, também se fez presente no local aí para estar fazendo levantamentos preliminares. Em termos gerais, 90% tiveram acesso, porque fizeram todas as escavações, fizeram todos os acessos, quebraram o telhado, só não chegaram mesmo, né, a pisar no solo da agência, porque, antes disso, a polícia já chegou no local aí rapidamente e fez o trabalho. Música